Eu tô nesse bar Tomando todas pra esquecer você Já não sei mais o que faço Tudo me faz, me faz lembrar você Porque você foi meu dia Falando que me amava E agora estou na solidão Tomando todas por essa paixão Tantas promessas de amor que você me fez E eu acreditava Bem que meus amigos me falavam Que você não valia nada Tantas promessas de amor que você me fez E eu acreditava Bem que meus amigos me falavam Que você não valia nada Chama no piseiro É Maira Medeiros Eu tô nesse bar Tomando todas pra esquecer você Já não sei mais o que faço Tudo me faz, me faz lembrar você Porque você foi meu dia Falando que me amava E agora estou na solidão Tomando todas por essa paixão Tantas promessas de amor que você me fez E eu acreditava Bem que meus amigos me falavam Que você não valia nada Tantas promessas de amor que você me fez E eu acreditava Bem que meus amigos me falavam Que você não valia nada É, você não vale nada Mas volta pra mim, bebê Volta